Fala bovinos, eu sou o Mimozinha, estamos aí para mais um tutorialzinho de Ragnarok Mobile, hoje bovino, hoje bovino, estou aqui com o meu altzinho, meu altzinho, e hoje eu quero mostrar para vocês, bovino, como é que consegue 7 blueprints aí, que são meio que secretas aí do joguinho, então, vamos lá para o vídeo. A primeira coisa, bovino, que para pegar essas blueprints você vai precisar ter alguns itens para trocar, são eles, 15 mandrágoras, 30 aquamarines, 45 zircons, 90 topazos e 60 amestita, amestita, nome difícil de falar, mas você vai precisar de tudo isso para você fazer todos esses blueprints. Então vamos lá, vamos para o primeiro, esqueci de falar bovino, você também vai precisar de 200 apple juice, que é esse aqui, então vamos lá, o primeiro item que você vai fazer é o Edentican Turban, é esse aí que está na tela, você vai vir em o que? Vai vir em sua pronteira Southgate, aqui e nesse quadradinho aqui, você vai fazer o que? Você vai falar com esse Searing Wind Zone, você vai falar com ele, opa, falei com errado, ô, imune, aí ó, e vai dar o apple juice para ele, beleza, você deu o apple juice, aí vai ter uma questzinha que ele vai mandar você fazer, aí você conversa com ele de novo, depois que você entregou, fala que você gosta de batalhas. Agora ele vai falar, ó, para você usar suas forças, se você quer batalhar comigo, ele fala que vai te esperar, ó, em pronteira no norte, perto do rio, beleza, aí você vai lá falar com ele, você fala com ele, e você vai batalhar com o Léo. Você vai batalhar com o Léo, e beleza, aí você para de batalhar com o Léo. Você ganha o blueprint, a sua primeira blueprint, que é essa aqui, ó, Edentican Turban Blueprint, você desbloqueia ela, essa é a primeira blueprint secreta aí que você consegue fazer. A segunda blueprint secreta, bovino, é a Swing Googlies, você vai vir aqui, ó, no Jack's Cavalier, em Bylan, Iceland, aqui no cantinho, nesse canto onde está o quadradinho vermelho para você, aí você vai falar com ele, e ele vai pedir aquamarine para você, 30 aquamarines, você vai lá e dá essas 30 aquamarines para ele, e você ganha a blueprint Swing Googles. A terceira, bovino, é o Pointer Headgear, como é que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, para Labirint Forest, aqui no início mesmo, no início mesmo, no quadradinho aí, você vai falar também com o Jack's Cavalier, e você vai escolher Mandrágora. Você escolheu Mandrágora? Ele vai pedir 15 Mandrágoras para você, você fala que está aqui, né, que você já comprou antes, e ele já te dá o blueprint, que é o Pointer Headgear. O próximo bovino é a Quiver, a Quiver, né, você vai fazer o que? Você vai vir aqui, ó, para Goblin Forest, nesse quadradinho vermelho onde está, e você vai ter que falar com esse Edge West Road. E ele vai pedir o que? Ele vai pedir para você 45 Zircon. Aí você vai dar para ele, e troca por 45 Zircon, e ele vai te dar a blueprint Quiver. O quinto item, bovinos, é o Letter Googles. E como é que você vai fazer, bovino? Você vai ter que vir no Anti-Hell, Anti-Hell, é, no segundo andar dele, né, você vai para o primeiro andar, você desce o andar, e vem até aqui, ó, que é onde tem o segundo teleporte aqui, ó, dele. Você vai vir até aqui, e você vai falar com esse tal de rochas, rochas, e você vai entregar para ele 60 Topazos, você vai entregar para ele 60 Topazos. Aí, você aceita, e ele vai te dar o Leather Goggles Buplint, que é esse aqui, ó, mais um para vocês, bovino. Antes de continuar os outros bovinos, já lembra aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal, porque a gente está fazendo séries aqui de tutoriais de Ragnarok Mobile, para você não perder nenhum, está bem legal, tem bastante tutoriais aí, você vai ver. E ativa o sininho da vaca, aquele sininho bonitinho para o Mimoazinho aparecer para você sempre que lançar um vídeo novo. Então, bovino, o próximo item, o sexto item que eu quero mostrar para você é o que? É o Candle, é o Candle, bovino. Você vai vir aqui, ó, em pirâmide 2F, pirâmide 2F, exatamente no início aqui, onde está o quadradinho vermelho para vocês. E você vai falar com esse Strong Chan Forasteiro, que fica aqui no canto. Ele vai pedir para você que te entregue 30 topazos, então você vai entregar, né, os 30 topazos para ele. Aí, ele vai te dar esse Candle, esse Candle aqui, ó, o Candle. E o sétimo, sétimo, bovino, e o último item que eu quero mostrar para vocês hoje de Blueprints secretas que você pode pegar. É aqui, ó, é esse Boy's Cap. E como é que você faz? Você vai ter que vir aqui, ó, para Pellion Cave 2F, exatamente onde está o quadradinho vermelho para você. E você vai vir aqui, ó, falar com esse Homemade Alphayat Senior. E você vai entregar, finalmente, as 60 Amnestitas que você, ele pede. 65 Amnestitas, 60 Amnestitas, né. Aí, ele vai te dar os Boy's Cap, que é esse aqui, ó, essa Blueprints linda aqui, ó. É uma Blueprints cara, inclusive. Mas é isso. É, no mais, esse aqui são as 7 Blueprints secretas que eu queria mostrar para vocês no momento. Então, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, bovino, que aí tem muito tutorial legal cheio saindo para você toda semana. E é isso aí, fico por aqui e falou! E é isso aí, fico por aqui e falou!